Eu sempre gostei de rezar O meu querido que vive num mundo errante Vive na escravidão nas mãos desse governante Só Jesus é quem pode nos salvar Tira da escravidão, livai-me de todos os mares Só Jesus é quem pode nos salvar Tira da escravidão, livai-me de todos os mares Peço a Deus em oração, pra Ele nos defender De toda essa oflição, só Jesus que tem poder A solução, só Jesus é a saída Aparecida, eu adoro o Deus do céu Amo a Senhora Aparecida Aparecida, é a minha protetora É a minha advogada, é a minha defensora Só Jesus, a gente deve adorar Nossa Senhora Compreendo os seus mandamentos Ele pode nos salvar Nossa Senhora Por me poder interceder Pedindo a Seu Filho querido Pra Ele nos defender Música 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 Já faz tempo que se foi Foi pra nunca mais voltar Os anos foram passando E era nada de voltar Música Já depois de muito tempo Música Que a saudade me consome Música Já tava sem esperança Música 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 Eu tive uma surpresa Tocou no meu telefone Música Diz que vai voltar Já está chegando Pega o carro e vai depressa Música Daqui a poucos minutos Música O avião tá posando Eu cheguei no aeroporto Era duas da manhã Esperei mais uma hora Era o avião da TAM As minhas pernas tremiam Era grande a emoção Música O coração acelerado Ao ver aquele avião Música Ela desceu Ela chegou Te abracei Te chamei de amor Ela me abraçou chorando Música Disse eu te amo meu amor Música Diz que vai voltar Já está chegando Pega o carro e vai depressa Daqui a poucos minutos Música O avião tá posando Música Eu cheguei no aeroporto Música Era duas da manhã Música Esperei mais uma hora Música Era o avião da TAM Música A minha perna tremia Música Era grande a emoção Música O coração acelerado Música Ao ver aquele avião Música Ela desceu Ela chegou Te abracei Chamei de amor Música Ela me abraçou chorando Música Disse eu te amo meu amor Música 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 Dessa vez o nosso amor chegou ao fim Não quero tentar Nosso amor foi fracassando pouco a pouco Dessa vez vai se acabar Eu não sei por qual razão me abandonou Porque você me deixou Eu também não tô E aí? Não quero te ver Não quero te ouvir Nosso amor Dessa vez chegou ao fim Música Desligue o telefone Não quero falar contigo Não quero falar contigo Por favor não ligue mais E nem vai falar comigo Fuja de mim Eu não quero mais te ver Por favor não ligue mais Nosso amor chegou ao fim Eu não quero nem saber Desliguei meu telefone Não vou falar com você Você foi longe demais Deixando esse amor morrer Eu não te quero mais E peço a você querida Por favor siga seu rumo Eu vou seguir minha vida Eu não te quero mais Não quero te ver assim Eu esqueço de você Você esqueça de mim Desligue o telefone Não quero falar contigo Por favor não ligue mais E nem vai falar comigo E nem vai falar comigo Você foi longe demais Deixando esse amor morrer E nem vai falar com você E não vai falar com você Já dissei mais de uma vez Que não vou mais te deixar É com você que eu faço amor Vinte e quatro horas no ar É com você que eu gosto É com você que eu quero Entrego todo esse amor É com você que eu sou sincero É com você que eu gosto É com você que eu quero Entrego todo esse amor É com você que eu sou sincero Você faz amor comigo Sempre só me dá prazer Eu sinto toda paixão Quando estou com você É com você que eu gosto É com você que eu quero Entrego todo esse amor É com você que eu sou sincero É com você que eu gosto É com você que eu quero Entrego todo esse amor É com você que eu sou sincero Amor com você é bom Como você faz melhor Com você nesse chamego Eu vejo o raiado só É com você que eu gosto É com você que eu quero Entrego todo esse amor É com você que eu sou sincero É com você que eu gosto É com você que eu quero Entrego todo esse amor É com você que eu sou sincero Eu conheço você Tenho certeza que eu já te vi Faz tempo que não te vejo Depois que você partiu Nunca mais te encontrei Pensava que não existia Mas agora eu tô te vendo Com a maior alegria Tá contente como antes Isso não aconteceu Diz que agora está feliz Não tais feliz como eu Aparentemente é raro Alegria no seu rosto Mas por dentro está contando Muito mais de mil desgosto Não encontro outro amor Só vivia de ilusão Tá com a mancha no seu peito Machucando o coração Nunca mais vai encontrar Um outro amor como eu Eu agora estou feliz Não me lembro se me quis Você já me esqueceu Eu conheço você Tá contente como antes Isso não aconteceu Isso não aconteceu Não encontro outro amor Não encontro outro amor Eu lembro se me quis Ou se já me esqueceu E eu conheço você Me deixe eu seguir seus passos Anda onde você anda E seguir pra onde for O coração é quem manda O coração é quem manda O coração é quem manda Me deixe eu pegar seu rumo E andar te perseguindo Vê quando você chegar E ver quando está saindo Anda pra onde você for E me dá o meu amor Lembrar quando está dormindo Seguir seus passos na vida Seguir o seu pensamento Anda no seu coração Anda no seu coração E te encontrar no tempo Deixa eu ordenar seu rumo Seja para onde for Me deixe eu te dar carinho Me deixe eu te dar carinho Quero te dar meu amor Pra onde você seguir Pra onde você seguir Eu tô seguindo seus passos Se andar na areia fina Se andar na areia fina Deixa eu encontrar seu rastro Se andar na areia fina Se andar na areia fina Anda nas ondas do mar Quando eu estiver dormindo Quero com você sonhar He trying to beucks Se andar na areia fina Campos! Se andar na areia fina Me deixe eu te dar carinho Se andar na areia fina Eu tô seguindo Série Se andar na areia fina E eu me deixe eu te dar carinho Esplode coração apaixonado No peito desse homem sofredor Que chora quando está sem seus carinhos E sofre por não ter um grande amor Esse homem que não tem felicidade Vive preso pela dor e a amargura Sofre muito pela falta de carinho Ninguém tem por esse homem uma ternura E sabe que anda sofrendo assim Por amar uma mulher pura Dessa vez não tem perdão de quem se ama A saudade que está levando o seu fim Se esse amor não volta logo Vai morrer de tanta dor Acalma esse homem sofredor Acalma que essa paixão vai ter fim Esse homem não merece ser feitado Por alguém que vive na rua do mundo Esse homem que só vive apaixonado Se não tiver cuidado Pode acabar no fundo Acalma meu amigo, se acalma Acalma que essa paixão vai ter fim Amigo, não se entregue a loucura Não se entregue a bebida Que essa paixão vai ter fim Amigo, não se entregue a loucura Não se entregue a bebida Que essa paixão vai ter fim Amigo, não se entregue a bebida Se você não me conhece Pra que fica me ligando Quem te deu meu telefone Quem foi que disse meu nome Se você não me conhece Pra que fica me ligando Quem te deu meu telefone Quem foi que disse meu nome Liga confidencial Só pra ninguém não saber Se continua ligando Descubro quem é você Não ligue não Não ligue mais Menina não te conheço Veja se me deixa em paz Não ligue não Não ligue mais Menina não te conheço Veja se me deixa em paz Tarde da noite Eu tô chegando Toma café Vou deitar que eu tô com sono Quando eu viro pra um lado Já toca meu telefone Vou atender Não sei quem é Meu telefone tá cheio de mulher Eu não sei o que fazer Eu não aguento mais Não atendo o telefone Fica mandando mensagem Diz no começo Já está faltando homem Se não me encontra na rua Procura no telefone Não ligue não Não ligue não Não ligue mais Menina não te conheço Veja se me deixa em paz Não ligue não Não ligue não Não ligue não Menina não te conheço veja se me deixe em paz Não ligue não, não ligue mais Menina não te conheço veja se me deixe em paz Não ligue não, não ligue mais Menina não te conheço, veja se me deixa em paz Hoje é o dia do meu aniversário Tô completando mais um ano de idade A gente deve ter respeito a este dia Os meus amigos desejam felicidade Muitos deles não vêm me cumprimentar Porque não tava sabendo A minha tarda, nós tamo comemorando É o dia 30 de dezembro Tô completando mais uma primavera E eu tô vivendo mais feliz do que era antes Nesse mundo a gente tem felicidade E a saudade que tem a gente esconde Porque o mundo lá fora é uma paixão É um pedaço de ilusão Que a gente não sabe aonde Não sabe aonde está A nossa felicidade só pertence a Deus Eu tô alegre por mais um ano de vida Eu não sei quantos ainda Por viver daqui pra frente A gente reza Pede a providência divina Mesmo que a nossa sina Se complique novamente Meu Deus do céu, penso viver mais um tempo Também preciso de encontrar uma saída Eu tô pedindo pra eu e meus companheiros O povo do mundo inteiro Muito mais anos de vida Eu tô pedindo pra eu e meus companheiros O povo do mundo inteiro Muito mais anos de vida Era lindo nosso amor Mas foi só uma aventura Me fez juras e falou Que me amava com loucura Mas com o passar do tempo Vejo o que aconteceu Quando menos esperava Foi que o nosso amor morreu Era difícil pra mim suportar essa dor Quando estava sem você Viajou por algum tempo Viajou por algum tempo Não disse pra onde ia Partiu sem dizer adeus Até pra sua família Ficou todos desesperados Pra mim isso não é certo Pra mim isso não é certo Açanhou toda a cidade Pensava que fosse um secreto Todos à sua procura Sem saber onde encontrar Aí você chega e diz Que não ia mais voltar Agora que você chega Com a cabeça virada Esqueceu tudo esse amor Que não existe mais nada Era difícil pra mim suportar essa dor Quando estava sem você Quando estava sem você Viajou por algum tempo Não disse pra mim suportar essa dor Não disse pra onde ia Partiu sem dizer adeus Até pra mim suportar essa dor Até pra sua família Ficou todos desesperados Ficou todos desesperados Pra mim isso não é certo Açanhou toda a cidade Pensava que fosse um secreto Todos à sua procura Todos à sua procura Sem saber onde encontrar Sem saber onde encontrar Aí você chega e diz Que não ia mais voltar Agora que você chega Com a cabeça virada Esqueceu tudo esse amor Que não existe mais nada Música Quando um amor se acaba O sol se põe Quando um amor se acaba Uma estrela some A lua fica tão triste Que nem imagina O coração sofre muito Quando um amor termina A vida vira ponta cabeça E ninguém sabe o que faz Um coração adormecido Aí perde a paz Sentado em uma cadeira Fica um homem triste A mulher perde todo o sonho E do amor desiste Quando pega a liberdade Ela diz assim Que vendo um amor tão bonito Não pode ter fim A vontade que a mulher tem É de um dia sonhar Dizendo um amor tão bonito E vai se acabar A vida sempre é diferente Quando um amor começa Uma estrela brilha no céu E a lua faz festa O sol um infinito se acorda E a alegria é o paraíso Subir um mar de rosa Quando pega a liberdade Ela diz assim Que vendo um amor tão bonito Não pode ter fim A vontade que a mulher tem É de um dia sonhar Dizendo um amor tão bonito E vai se acabar A vida sempre é diferente Quando um amor começa Uma estrela brilha no céu E a lua faz festa O sol um infinito se acorda E a alegria é o paraíso Subir um mar de rosa E a alegria é o paraíso O que adianta ter dinheiro E carro novo E carregando uma água no seu coração Nas madrugadas andando de cabeça cheia Vente pesada de tristeza e paixão E a mulher que tanto amava foi embora Sem piedade Sem piedade Te deixou na solidão Ainda ontem eu te encontrei lá na praça Dizendo amigo Quero ouvir essa canção Que me recorda Tanta dor, tanta tristeza Tô nessa mesa Bebo num pé de um balcão O meu consolo É um copo de cerveja Quem me acolhe É os braços da solidão Meu vice-amigo Nunca se entregue a bebida Mulher frigida Não merece compaixão Siga seu rumo Siga seu rumo Esqueça tudo o que passou Tenho outro amor Me esperando no portão Recebo o amor Com seus braços abertos Não acho certo Essa tal de ilusão Porque um homem Nunca perde uma partida Siga sua vida Siga sua vida Não deixe cair ao chão E a mulher Quando se entrega à loucura Ela faz jura Mas não deve confiar Enquanto é nova Tem amor Muito carinho Sua beleza Todo homem quer amar A validade Da mulher É o respeito Se ela não tem Ainda nova É descartada Porque ninguém Quer amar a mulher Errada No fim da vida Vai viver abandonada Já fiz jura de amor Mas foi em vão Não sei o que adianta mais Pra nossas vidas Não sei qual é o prazer Que eu te dou Chorar demais amor Na despedida O amor provoca dor Se foi embora Não adianta mais chorar Se for Quem fica tem saudade De quem vai Quem vai pode chorar A mesma dor Um homem quando pede um grande amor E veste aquela roupa Não sabe o que fazer da sua vida Não sabe o que fazer da sua vida As soros são voltar pra sua amada A mulher quando sente falta A mulher quando sente falta chora E sabe que perdeu sua paixão Recorda dor do amor que foi embora E chora de frente E chora de frente a atender visão Já fiz jura de amor Mas foi em vão Não sei o que adianta mais Pra nossas vidas Não sei qual é o prazer Que eu te dou Chorar demais amor Na despedida O amor provoca dor Se foi embora Não adianta mais chorar Se for Quem fica tem saudade De quem vai Quem vai pode chorar A mesma dor Um homem quando pede um grande amor E veste aquela roupa Não sabe o que fazer da sua vida As soros são voltar pra sua amada A mulher quando sente falta chora E sabe que perdeu sua paixão Recorda dor do amor que foi embora E chora de frente a atender visão E não sei o que eu queira Ou o que eu quero Não sei o que você quer E não sei o que me Eu quero Foi aqui que eu nasci É aqui que eu vou viver Fui num recanto feliz Terra que me viu crescer No meio da natureza Eu dei meus primeiros passos Eu corria pelos campos Eu andava pelo pasto Fui crescendo por aqui Não tinha vida melhor Trabalhando com meus pais Sentindo o calor do sol Enfrentei trabalho duro Era tudo que eu quis Porque a vida no campo É aqui que me faz feliz Quando era de manhã Botava os dois na estrada Quando não chegava a noite Voltava de madrugada Transportando o progresso Era um trabalho que eu amava Hoje tudo é diferente Quando mudei pra cidade O trabalho me empreendia Perdi minha liberdade Meu amigo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Tô construindo uma casa no meu coração Para buscar quem eu amo Para buscar quem eu amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Não é ilusão Não é ilusão Não é ilusão Tô construindo uma casa Pra você morar dentro do meu coração Dentro do meu peito Dentro do meu peito Construi um jardim Vem morar comigo Que eu estou tão sozinho Tô construindo um jardim Tô construindo um jardim dentro do meu peito Agora já não tem mais jeito Agora já não tem mais jeito Vem ficar comigo Vem ficar comigo Traz o seu carinho Me dá mais um beijo Eu estou sozinho Vem ficar comigo E vem pro meu lado E venha depressa Eu tô apaixonado Eu tô apaixonado E fica comigo Tragar muito amor Chorando por ti É assim que eu estou Tô apaixonado Não é ilusão Tô construindo uma casa Pra você morar dentro do meu coração Dentro do meu peito Construi um jardim Vem morar comigo Eu estou tão sozinho Eu estou tão sozinho Tchau 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 Tchau